Olá, está começando mais um penúltimo do seu programa de entrevistas e debates aqui da TV UERJ Online. E depois desse longo período de greve, nós estamos de volta, e hoje com a participação de Raíssa Delfim e de Vitor França. E o nosso tema de hoje é as eleições. Para você que estava acompanhando a gente ultimamente, a gente fez um especial sobre as eleições aqui no Rio de Janeiro, onde nós entrevistamos alguns candidatos à prefeitura. Vitor foi o principal criador do programa e a Raíssa foi a editora executiva. Inclusive, eles fizeram várias participações conversando diretamente com os candidatos. Você também, toda a nossa equipe. Exatamente. Participou ativamente no projeto. E como vocês se sentiram em relação ao projeto? Bem, como criador foi uma experiência muito interessante, né? Para você conceber toda uma estrutura de um programa com stand-up. Para quem não sabe, stand-up são as reportagens externas, contato com as assessorias de imprensa, que foi um processo bem árduo. De trabalho, até. Processo árduo, processo cansativo, mas nobre, porque trouxe para a gente uma experiência talvez inesquecível, né? De lidar com políticos que a gente jamais poderia ter esperança de ter aqui na nossa TV UERJ Online. No primeiro período, né? Para quem não sabe, somos do primeiro período. Já ter contato com esse tipo de figura pública. É, eu acho que é bastante... Foi difícil até para você, principalmente. Para todos nós aqui, essa relação que a gente teve que ter com a assessoria de imprensa foi um pouco difícil. A gente teve que buscar bastante, teve que insistir com alguns candidatos. Mas eu acho que o reconhecimento valeu todo o trabalho que a gente teve, né? Até das pessoas entrando na nossa página, enviando perguntas, participando do nosso programa. Eu acho isso bem interessante. Até isso mesmo que eu ia perguntar, a questão da assessoria. Vocês acharam que foi bem difícil conseguir contato com eles? Foi mais difícil do que vocês imaginavam ou foi fácil? Particularmente, eu achei que seria mais difícil, mas não foi impossível. Assim, a questão do Eduardo Paes, que é o atual prefeito que foi reeleito, né? Eu já tinha algo em mente que não seria possível o contato com ele, né? Já que a gente é super concorrida, né? Era prefeito e candidato à reeleição ao mesmo tempo. Então, concorridíssimo. Ainda mais com o Londres, 2012, né? Ele teve que ir lá várias vezes e tal. Então, isso eu já esperava. Agora, com os demais, eu já sabia que poderiam vir. Mas eu esperava que seria mais, digamos, mais difícil. Mas não que não tenha sido difícil. Foi sim. Pra quem esteve aqui no contato, sabe que foi tenso. Sim, é. Eu também achei que realmente seria um pouco mais difícil. O Eduardo Paes, como o Vitor já disse, foi o único que a gente teve mais problemas. Os outros foram bem acessíveis, pro que eu esperava. Achava que iam ser mais inacessíveis. Mas eu acho que esse contato realmente tem um pouco de dificuldade entre jornalista e assessor. A gente já escuta falar que essa relação não é muito fácil. Então, acho que a gente teve que conviver com isso mesmo e saber lidar. E saber contornar a situação pra conseguir as entrevistas. Vários e-mails, telefonemas, desmarcações. Remarcações. Foi vivendo perigosamente. Teve que se ajeitar pra conseguir fazer tudo pra vocês. Isso aí. E nesse caso do contato direto, vocês conversaram pessoalmente com os candidatos. Essa conversa mudou a ideia de vocês sobre eles? Inclusive mudou o voto de vocês? Bem, eu, como eu já havia dito nos bastidores com toda a equipe, com vocês, né? Eu iria esperar a rodada de entrevista pra eu escolher o meu voto. E a rodada de entrevista me auxiliou bastante. Eu acho que também o espectador deve ter se baseado. Apesar que o atual prefeito conseguiu se reeleger. Apesar de não ter visto a nossa rodada de entrevista. Mas, de um modo geral, eu acho que foi com certeza muito útil. Na minha escolha particular. É, eu também aguardei pra ver qual seria o meu voto. Acabou que o meu voto não mudou. Mas me influenciou muito na minha visão com relação aos candidatos. Porque eu acho que, assim, pela propaganda, a gente não consegue ver a maioria dos candidatos. Tem pouco tempo, tempo reduzido. E aqui a gente pôs de ter esse contato com eles. Fácil é fácil. É, e saber das propostas, mas não só das propostas. Das pessoas que tem por trás deles. Como eles são. E poder ter contato com candidatos que tem pouquíssimo tempo na TV, né? Sim. Que a grande maioria que veio aqui teve muito pouco na TV. Como Antônio Carlos Silva, do PCO. E Fernando Sequeira, do PPL, né? Sim. Ou Ciro Garcia. Ciro Garcia também. Que sempre reclamavam sobre isso, né? Pois é, mas eu acho que foi interessante. Tanto pra gente, quanto pra quem nos assistiu. Pra ter maiores explicações. E pra conhecer melhor os projetos dos candidatos. É, tanto que a, digamos, a grande mídia, TV Globo, TV Record, TV Rede TV, etc., Band, normalmente a gente só chama os candidatos com maior expressividade. E nós, da TV Rádio Mulher, a gente aviamos um pouco da democracia de chamar todos, né? Sim. Eu acho que isso também é importante dizer. E o resultado foi bem positivo, né? Que vários candidatos com altos índices de aprovação e de intenção de voto vieram, né? Como, por exemplo, o Freixo, o Rodrigo Maia. São candidatos importantes, né? Que tiveram todos esses debates das grandes emissoras e que estiveram aqui também. Estiveram aqui. E só uma curiosidade, em toda essa nossa temporada, nós conseguimos mais de 3 mil acessos. Então, foi uma coisa... Foi boa pra gente também. O reconhecimento que eu falei. Que tudo isso aí era bem. E foi um grande reconhecimento pra TV Lágio Online, né? Que até então nunca tinha feito um programa nesses moldes, né? Visão das eleições. Eles já até fizeram uma entrevista já, né? Mas eles foram atrás dos candidatos e arrumaram o tempo que eles tinham pra falar. Não é um programa todo pré-concebido e tal. A gente já teve um projeto mais elaborado. Como é que foi o planejamento? De como seria a ordem? De quais seriam os assuntos, matérias? Bem... Como é que vocês fizeram isso? Assim, por fora, eu fui pesquisando em outros programas especiais de eleições de outras TVs. Mas o projeto foi, tipo, digamos, experimental. Foi tudo experimental. Nada foi, digamos, pré-determinado. Foi tudo bem experimental. Foi acontecendo e as coisas foram dando certo, né? Sim. Os candidatos, a gente se adequava, né? As datas que eles podiam. Então, não teve... A gente não agendou antes. Não. Era quando eles podiam. Eles vinham até aqui. A gente marcava com eles. E até as notícias que a gente dava era o que estava em pauta mesmo. O que estava com maior importância. Eu acho que foi experimental mesmo. Inclusive, a gente pode perceber a diferença, né? Do primeiro programa para o segundo e até o último. A gente pode perceber uma evolução muito evidente. Mudanças para se adequar melhor, né? A estética do programa e tal. Sim. Mas sempre com o mesmo objetivo, né? A gente trazia informação acerca do processo eleitoral no país e também a rodada de entrevistas. Porque teve até mudança, né? Que era a bancada e apresentava em pé a Raíssa. Começou com a espada da Marga. Fui a cobaia, a primeira a fazer. E depois já teve uma cadeirinha para sentar e tal. Bem mais estilo entrevista. Inclusive, teve a mudança, né? Do Marcelo Freixo, que ele não pôde vir até aqui. A gente reagendou. Tentou de qualquer jeito que ele viesse. Mas a gente teve que ir até a Alerj. Do da Pinete. Atrás dele. Mas a essência da entrevista se manteve a mesma. E foi... Deu tudo certo. Como vocês se viram diante desse desafio? De não poder fazer entrevista num lugar que já tinham sido outras entrevistas feitas? Foi um impasse, né? A gente pensou. Poxa, vai mudar a estrutura do programa. A gente vai deixar os outros candidatos em pé de desigualdade. A gente teve esse pensamento. Mas acabou, a gente... Fomos lá. É, porque a gente pensou tanto no nosso lado, né? Da importância que o projeto tem para a gente. E do candidato, que era o segundo mais expressivo. Então a gente não podia perder a sua oportunidade. Como para os espectadores também. Que estavam aguardando para assistir o programa dele. O projeto dele. O Marcelo Freixo, que é muito expressivo nas redes sociais, né? E não é de mais de 70 mil curtidas no Facebook, enquanto que o Paz não passa de 30 mil. Então tem uma diferença aí. Apesar de ter sido reeleito. Sim. Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por ter participado do programa também. Foi muito importante para a gente. Eu que agradeço. Como cidadãos e como futuros jornalistas, né? Isso, com certeza. Obrigada. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho